A continuação aqui do Driving, o motorista que estamos fazendo uns trabalhinhos surdos. Lembrando que é um policial disfarçado que está dirigindo para a máfia. Vamos juntos. Continuar. Tem spoiler? Tem spoiler, pô. Está zerado no canal. Depois tem vídeo análise. Eu ia zerar e fica falando que o cara era um policial que eu nem sabia. A galera gosta. Saberam? O cara era um bandido. Saberam? Saberam? É o mesmo enredo do segundo. Não vou jogar mais não. Pô, você teve 20 anos para jogar esse jogo. Não jogou? Não vou jogar. Na hora que eu ia jogar tudo o esporte, pô. Olha lá. Trouxe o maluco lá. Slater? We think the cops got it. We saw what was left of his car. Looks like you got too much speed. Wasn't even a job. It don't add up. Mr. Castaldi don't want you working for no one else from now on. Only his contacts. Understand? You can't trust no one yet. Time's packed. Pô, look, gaisters. Gaisters, tá ligado? We got ourselves some work in here. We're gonna do our gaisters. Man. We got the best. Viu, Geref? Viu? Viu? Quartinho deles. O cara tá começando a frequentar. Tava em 59 PS, pô. Tem quanto por cento do jogo, né? Não sei, cara. Tá na segunda cidade. São quantas cidades? Quatro? Quatro cidades. Tem quanto por cento do jogo. Teoricamente, como o 2 mais 2 é 5, né? Então, você está mais ou menos na metade do jogo, vamos dizer assim. Não, eu diria a metade. Fazendo a base em mapa, tá ligado? Eu diria a metade. Eu devo estar pelo menos aí, sei lá, em 30% mais ou menos. Porque eu tô na segunda cidade, mas não significa que eu tô no 50%. Onde está parte sua, né? 50%. Acho que eu fiz 20 minções, não foi? Média isso. 20 minções de... Hoje? Agora? Não, agora não. Ah, tá. Fazendo aí. 20 minções. Eu acho que o total são 40 ou mais, um pouco. Se brincar. Acho que é isso mesmo, cara. Maico, perdi o vídeo. O que que eu faço? Playlist do canal, cara. Tem playlist? Nossa, você é muito organizadinho. Eu tento, né, cara? 2.800 vídeos fica difícil de organizar, né, mano? Só isso de vídeo? Só. Poxa, mas o... Eu não tenho. A galera que fala... Aí, pega um... Acabou o vinho. Pega um vinho lá. Aí, pra galera que fala que gráfico é importante, diversão e jogabilidade não vale porra nenhuma, tá eu provando que dá pra se divertir com um jogo antigo, que é o Driving. Tá divertido, cara. A missão, apesar de ser um pouco caótica... Um grau de... Eu quero ver se você joga Tetris. Joga Tetris? Pô, Tetris... Mano... Tetris? Mano, fala pra vocês. Tu joga Tetris? Não, eu tenho inteligência. Tá aquele de gamezinho, de 10 reais? Eu não tenho inteligência pra jogar Tetris. Não tem inteligência pra jogar Tetris. Eu tô querendo um daqueles, mano. Que eu ainda perdi no jogo, né. Não, cara. Mas tem como acender a seta, você? Não tem não, né? A Cine é seta? Isso aqui é a Cine é seta também, mano. Ah, que desgraçado, hein, mano. Será que tem seleção? Porra, ela joga em cima, mano. Não tem que ir embora, né? Não tem que ir embora, não tia. Não, tia tem que ir embora, né? Tá pegando meu café, mano. Max, eu preciso falar uma coisa. Mais de dois milhões de móveis limitados. Deixa eu ver esse. Hã? Drive. Olha o Photoshop na imagem aí. Caraca. Cadê o Photoshop? O pessoal não pegava pra brincar não. Caraca, Vitória. Fala tu. Também é no PC, né? É isso mesmo, cara. No PC assim? Mentira pra caralho. Pô, marca aqui. Cheio de detalhes. É isso mesmo. Até reflexo na água tem, cara. Depois tinha que botar essa imagem pro pessoal ouvir. Não, você tá vendo a capa do jogo do próprio PC, irmão. Não tem nem enganação aí, não. Pô, é nítido pra caralho aqui. É nítido pra caralho. É nítido pra caralho. É nítido pra caralho. Eu só não tô jogando a versão do PC porque eu não consegui me acostumar no teclado. O próprio jogo não mudou. Não dá, mas é só... Mano, é muito zoado o controle, mano. Zoadão pra caramba. Tá vendo essa função aqui, ó? Que olha pra trás? Ele não consegue programar isso aqui, não, ó. É um botão pra cada coisa. Da puta! Ah, mano. Ele merece, cara. Esse cara atrapalhando o caminho, mano. Tá vendo a sirene? Não tô vendo a função pra sirene aqui, ó. Eu acho que ela vai na contramão pra fechar, filhote. Olha isso, olha isso, olha, olha! É por quê? Olha! Será que você vai dar aquela rua que eu preciso ir, mano? Esse detalhe, né, não. Acho que não vai dar não, mano. Tá longe, mas acho que chegou. Não ia, ia. Não, não ia. Se eu costasse com uma gada assim. Agora até as rádios parecerem com isso, né? E será que aqueles dois sub-pintos que não fez da obra que eles têm as fora? Aí, porque você é em frente, né? Tá, é? Tá, é, tá. Tá, é, tá. Tch, 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 tch. Pensei que, porra, elim e hidreu... Essa gente tá porra, que susto, tietau com приção, mas o velho. Tá clicando normal! Macei nessa porra Eita! Macei! Olha o tamanho do sangue que chegou Caraca! Quase o nome do canal, né? Se tu botasse, tu ia tomar um bom Quase, né? Quase, é Infogrames, tá ligado? Infogrames, tá ligado? Só acho que eu deu lá Não ia ficar zoando, tá ligado? Só acho que tem porra, caraca Tu é levado, tá ligado? Aqui é placa Aqui é placa 3D Reflection Ó Tem que rasgar a rua, tu rasgar a rua Cara, tudo isso pra esse jogo não é assim não Pô, tu combateu Galera, fechando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Muito obrigado, não esqueça de deixar aqui like E também comentar Lembrando que vocês estão assistindo na playlist do canal Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu Fui Valeu Tchau